Viaja não filho, sente essa parada, 3-1 só, kamikaze Na paz de Bob vou brindar cada momento E esquecer por uma noite as tretas da quebrada Então vamos chapar sem medo da manhã Porque melhor que atirar é viver O amor vai te fazer crescer E entender que a vida é simples como o sol E que o melhor de tudo é viver E enxergar no arco-íris o farol Vou acender um Bob Marley pra entender Tupac E esquecer por uma noite as tretas da quebrada Fumar um, pegar umas dona, curtir com os parceiros E entender que a vida é muito mais do que dinheiro E que os dias de frevo se eternizem E que as noites de motel se multipliquem E que a lua sempre ilumine nossos caminhos E que o sol nunca deixe de brilhar pra nós Hoje as asas de Bob vão me levar às alturas Pra ver de cima os aliados e quem não é E que minha cruz no peito me proteja dos espinhos E que a fumaça de Bob ilumine nossos caminhos Abaixa as armas e ego os combos de absolut Que hoje o corre da quadrilha é paz e amor Noites de lombra se resumem em um segundo Pra cada noite o amor eternizou Depois do primeiro beck não sou mais o mesmo Bob voltou Depois do primeiro beck não sou mais o mesmo Bob voltou Bem-vindo ao sétimo céu, a gravidade zero Nesse alecrim tem um mel que desvenda mistério Enquanto uns complicam a vida e levam ela a sério Eu faço dela minha bandida, meu mundo singelo Sou desse mundo e desse mundo eu sou fã Curto essa noite porque amanhã não sei do amanhã E se o amanhã vier que venha com ar de hortelã E que eu esteja nu com a mais gata sem sutiã Me diquei mais um pra mente Eu tô como as nuvens flutuam Vejo que os dois desconsagraram essa nossa loucura A gravidade zerou, me sinto nas alturas Bob voltou e de quebra ainda trouxe a lua Abaixa as armas, neguinho, enxerga essas dona Eu tô aqui, é pra esse febo virar uma zona Não se preocupa, chapalupe, curte essa lombra Depois do primeiro beck vejo E toda sem a roupa Abaixa as armas, negu os combos de absolute Que hoje o corre da quadrilha é paz e amor Noites de lombra se resumem em um segundo Pra cada noite o amor retenizou Depois do primeiro beck não sou mais o mesmo Bob voltou Depois do primeiro beck não sou mais o mesmo Bob voltou Bob voltou Bob voltou Bob voltou Bob voltou Bob voltou